Hoje vamos falar de uma mulher que é um verdadeiro espetáculo, Grazi Massa Fera, olha que linda. Não, realmente é um tombo, daria defeito lindamente com essa mulher. Não, pelo amor de Deus, eu fico só olhando, olha que gata. É um tombo, gente, olha aí, Grazi Massa Fera, né gente? Mas nem tudo são flores da vida da atriz, não. Vamos recordar aí as críticas, tudo que ela passou por ser uma ex-BBB, viu? O povo é muito ridículo, né minha gente? Sabe, é um ex-BBB, não pode virar uma atriz, porque não? Todo mundo é igual a todo mundo, todo mundo pode tudo.